Eita porra O helicóptero tudo rasante aqui mano Ah o cara que tá da base que é bravo ali, que não tá renderizando Tá tentando derrubar o helicóptero Enquanto isso De eu vou fazer uma coisa, tem uma missãozinha aqui Tem uma caixa Bem aqui Pula a nossa base Vamos ver se tá aberta Bom a caixa fica ali Naquele miolo Tem uma caixa ali Militar ali em cima Mas tô vendo o movimento assim de play em Deixa eu ver Tá fechada Ninguém veio Boa Vamos apertar esse botãozinho maluco aqui Ai travou Quanto tem? Dez minutos Ui caceta Caceta Que susto Camper Camper maldito Na verdade não é camper né Porque o cara tava lá Achei foi também na caixa Justo no time que eu tava lá Caceta Tem quantas balas? Tem só essas mais oito mano Eu não posso errar tiro Porque ele tá com a minha L96 agora Ele tava de L96? Não achei não Nem que arma que eu tava Ok, ok, ok Eu só quero tentar 取rar minha luta Alguém me matou Deixa eu ver Ainda falta 4 minutos pra abrir Mas que caceta Eu consigo ir onde tá Todos os players É incrível E aí vou ir pra lá, vou dar a volta vai abrir prova que os caras estiverem me olhando já me vendo, o cara deve até dar risada aqui vendo o gachadinho aqui andando todo encolhidinho abriu eita, pega ela tá de LR LR não, ela é 96 é que eu tô de fã ai, 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 de novo ai, caceta eu não consigo fazer nada a caixa já pegaram filha da ah, que jogo idiota engraçado um não matou o outro, né mataram eu, não não entre eles isso, mói pula do buraco seu anta eu quero farmar um pouquinho tudo que eu consegui na primeira nos primeiros dias eu perdi tudo agora em 10 segundos 10 minutos ai, ai ai, ai é de ação minha pitão não ficou, né ai, que caceta surpresa tentação mas não vai Bom, tô sem nada aqui, galera Eu vou ter que farmar sulfur Preciso de De pólvora pra fazer bala de De semi Pô, mas que caceta, viu Eu preciso é raidar Em vez de ficar trocando pvp Caraca, calca sujo, mano Acho que o problema do meu Da minha vesguice, acho que é o óculos sujo Metade tá embaçada, metade tá normal Vamos lá Ferra, peruca, que a gente ainda vai conseguir um lucro É só chegar do outro lado e E conseguir E conseguir farmar sulfur Pra gente poder fazer pólvora Eu tô sem bala Na verdade tem só de pistola, mas do jeito que foi Pro beleléu, perdi tudo praticamente Aí, ó Sulfurzinho Caraca, porcaria do meu óculos, tá sujo ainda, mano Droga Vamos ver se agora vai É, melhorou Dá pra enxergar Estranha, base toda aberta ali Uma base de madeira Com a janela virar bem pra cá Ainda tem um corpo ali Ui Meu Eu entendo O que que eu tenho que eu atraio tanto isso, mano? Aproveitei mais alguma coisa ou não? Tem queirinhas Mas tá valendo Pensei que era tipo uma trap ali Deu um pão É, tem que ter um pão Ver se tem mais alguma coisa boa pra gente aqui Um muro O que eu queria era pegar uma Um lançar-chan, mano Tem muita casa aqui De madeira Eu queria dar uma olhada nessas casas Aqui, ó O cara vem fazendo uma casa toda de madeira Com uma janelinha De vidro blindado Aqui Opa E tem gente na base Tá bem aqui Tá bem aqui na frente Sem compaixão Porra Tá de pistolinha ainda Será que tinha bala? Não O que que é isso aqui fora? Pega essa balinha A gente pega o machado de volta Vambora Não rush é assim, galera Mata, mata Ou corre, corre Ficar parado não dá não Igual eu fico às vezes Ficar parado não dá não 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 Ó, galera, pra fazer eu lançar chamas Eu nem sei onde tá esse negócio, essa tranqueira Era a mesa 2, não era? Cadê eu lançar chamas, mano? Aqui, ó Preciso gastar um pouquinho de Scrap aqui até conseguir lançar chamas Vixi Prefiro fazer mesa 2 Mesa 2 não, mesa 3 Deixa eu ver o que eu tenho aqui de bom Pra gente desmontar Fazer mais scrap, mano Tô precisando Um peidinho aqui Baterias Pô, mais um peidinho Tá uma bagunça aqui, meu Meus baús E nem eu tô entendendo o que eu tô fazendo aqui Deixa eu colocar isso aqui pra cá Boa Deixa eu ver o que mais tem aqui Vamos organizar nosso inventário aqui Pra ver o que a gente consegue de scrap Cara, é pior que a gente nem precisa de tanto scrap assim, não Já tem... Eita, pega Peraí Resolveram? Foi pra 260, mais ou menos Vamos entregar mais uma arma O cara tá caidando com C4, velho Foi pra cá, né? E essa mania de ir atrás de coisa em vez de focar no objetivo Na verdade, eu tô sem objetivo É sobreviver só Eita Olha lá É o mesmo cara que me matou lá na... Lá naquele raid lá Não foi na plataforma aqui, não Bichinho é bom, hein? Na verdade, eu que sou ruim Eita Pega Aqui embaixo, é? É algum lugar aqui Agora qual base que é? Eu não sei Eita, porra Ah, tá ali, ó Tô aproveitando o som dos espaços Caros Olha aí, eu tô dando uma corridinha Tá atacando mental... É, missão de alta Alta velocidade, mano É, missão de alta velocidade, mano Fuck o resto É o cara bravo de novo, mano Pra onde que eu vou? Não sei nem o que eu tô fazendo Corre pra algum lugar Ui, caceta Eita porra Ai Ai Tem gente aqui Ui Ai, caceta Ui, caceta Vambora É raid mesmo no cara Arrasa o maluco no meio Ih, caceta Acabou minhas curas Eita Pega Corre, molecada Ui, meu Deus Tem uma sentra ali embaixo Tô no buraquinho Ó Ó Ó o que a gente vai fazer agora Se liga Patrocinou Doze rockets E uma mesa três Tô tremendo, mano Ó Transcrição e Legendas Pedro Negri